Conta pra gente aí o que o pessoal mais acha, por exemplo, que não acontece e que acontece em relação à dengue. Bom, bom dia, bom dia a todos. Inicialmente, muitas pessoas acham que pegou dengue e você pega uma vez, acabou. Não, nós podemos pegar dengue até quatro vezes, né? Porque existem quatro vírus, quatro tipos de vírus conhecidos, né? E uma vez que pegamos dengue por um tipo, estamos imunizados por aquele tipo e podemos pegar mais outras três vezes. A gente já ouviu de muitas pessoas da população que disseram que tiveram dengue cinco, seis, sete vezes. Isso não é possível, é possível apenas até quatro vezes. Há situações também em que a população, as pessoas acham que o mosquito da dengue, desegipte, ele se reproduz apenas em água limpa. Há situações em que a água suja, quando o depósito não tem muita movimentação e o material daquela água suja, ela se deposita no fundo do recipiente, ele pode sim, não havendo outra possibilidade, pode sim servir de criador para o mosquito. Sim. Isaías, desculpa te interromper, é que me chamou a atenção essa questão que você falou, que a pessoa, ela pode pegar no máximo quatro vezes e que então existem vários tipos de dengue, inclusive a hemorrágica, né? Que é a mais perigosa. Mas a pessoa então pega uma vez cada tipo da dengue, é isso? Por cada tipo de vírus. Tá. Nós temos a dengue clássica, tem dengue com complicações e dengue hemorrágica. São consequências da doença de acordo com cada um, né? Com o organismo. Com o sistema imunológico de cada um. E podemos ter, sim, pode ser quatro vezes e ter só a dengue clássica com sintomas comuns, que é o comum para a doença, como também, logo na primeira infecção, da primeira vez que a pessoa tem dengue, ela pode sim também ter a forma hemorrágica. Entendi. Mas o mais importante disso tudo é a participação da população em atuar na eliminação do vetor. Muitas vezes a população, as pessoas enxergam o mosquito como um vilão. A gente tem que entender que o mosquito, ele não é o vilão, ele é um oportunista das situações que nós deixamos para ele. A medida que tem disponível esses locais, local para ele se reproduzir, para se multiplicar, ele vai se desenvolver. Isaías, falando disso, eu estou até aqui com o Instagram da Prefeitura aberto e aí fala o seguinte, você falando que a gente é que tem que cuidar, né? E aí tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma delas é que inseticida não mata o Aedes aegypti. Como assim, Isaías? A gente joga inseticida para tudo quanto é lado, né? E água sanitária não elimina a larva do mosquito mesmo? Eu jogava água sanitária para tudo quanto é canto também. Não. Tem que fazer uma correção com relação a isso. O inseticida, ele não mata o mosquito na fase de água, da fase aquática, na fase de ovo. Ah, mata depois, quando ele já é mosquito. Neste período, neste período do ciclo, a gente pode eliminar ele simplesmente destruindo o criador ou jogando a água parada, eliminando aquela água ali onde tem as larvas, as larvas não sei como elas morrem, né? Os ovos, eles podem ser eliminados, aqueles criadores que não é possível destruí-lo, mas se você fazer um esfregaço nas paredes, passar um esponjo, uma bucha água, algum abrasivo na parede dos recipientes, os ovos ali são eliminados. Mas o inseticida, ele vai matar apenas o mosquito adulto. A fase de água, a fase aquática, a fase de ovo, a fase de água, nós podemos interferir sem precisar utilizar de qualquer tipo de produto químico, bastando a ação mecânica. Então, mas tá, a ação mecânica, mas aí a gente achava que, por exemplo, a pessoa vai viajar, o ralo tá ali aberto. Eu achava que, por exemplo, eu podia jogar água sanitária ali no ralo, tava resolvendo. Não resolve, então. É, tem que ser, você tem que saber a concentração ideal de hipoclorito que contém nessa água sanitária. Às vezes, ela, realmente, ela não tem um resultado bastante eficiente. Mas ela colabora, teria que ter uma concentração maior, né? O problema tá exatamente em saber a concentração ideal, porque depende da porcentagem de hipoclorito que tem na água sanitária. Tá bom, e aí, só pra gente... Realmente, tem um resultado satisfatório. Só pra gente finalizar, Isaías, a gente tem dengue o ano inteiro, inclusive, fala isso aqui, inclusive no inverno, né? Sim. E aí, quando a gente tem períodos de chuva, já que a gente sempre tem, mesmo quando chove, sempre tem calor, fica pior. Então, agora, vamos cuidar mais ainda, né? É, agora, o cuidado tem que ser redobrado, porque com as chuvas, qualquer lugar que ele represe água pode servir de criadouro para o mosquito. E pela quantidade de chuvas que tivemos recentemente, temos muitos e muitos locais que realmente estão acumulando água e, por isso, é importante a intervenção da população realmente em remover qualquer coisa que sirva ou que esteja acumulando água que é inservível, lixo no lixo, cobrir reservatórios, tá? Tem que eliminar isso, né? Isaías, rapidinho aqui, que eu já estou estourando o tempo, vou levar pro chão de orelha aqui. O mosquito da dengue, ele não circula de noite, aquela lá é a muriçoca. Só pra gente finalizar rapidinho. Em situações de ambientes bastante iluminados, ele pode sim circular à noite, dependendo da necessidade de alimentar do mosquito. Mas ele pode sim, em algumas situações, atuar à noite também juntamente com a muriçoca. Tá bom, querido, não tem jeito. O bichinho é danado. Obrigada pela participação aqui conosco. Bom trabalho pra vocês. Aliás, estão tendo muito trabalho, né?